E aqui no Camarim eu vou conversar com esse cantor sertanejo que já está fazendo um grande sucesso. Zé Felipe, tudo bem com você? Prazer, prazer estar falando com vocês. E é nóis, tamo junto, vamos quebrar tudo aí hoje. Você é um fofo! Tô, obrigado! Matinho, gente! Zé, pouco tempo de carreira e já está fazendo um grande sucesso. O que você mais gosta nessa vida de artista? Cara, eu acho que é uma vida muito corrida, né? A gente tem vários compromissos, a gente quase não vai em casa, quase não vê os amigos. Mas eu acho que a hora mais gratificante é quando você sobe no palco e vê a galera cantando. Eu acho que isso não tem preço. Então, vamos nos com a gente toda política. Nós temos que ir para cima. E jogamos, jogamos para cima. E joga a mão! E joga a mão! Vai! Vai! Se inscreva no canal... E Zé, 2016 está acabando. Não, passou rápido, hein? É, falta dois meses, né? Já tá passando rapidinho. E aí, quais foram os momentos que mais marcaram sua vida neste ano? Foi um ano de muito aprendizado, né? Graças a Deus a gente fez bastante show esse ano, em festas boas, festas grandes. Então, pra mim, foi um ano abençoado, um ano de crescente, ano que vem a gente vai gravar nosso DVD, finalzinho de janeiro ou comecinho de fevereiro. Então, vai ser um ano muito abençoado e começando o ano com o DVD. Tô muito feliz e muito ansioso já. Então, a expectativa para 2017 tá grande, então? Grande, grande, grande. Já tô comendo as unhas, arrancando os cabelos. Zé, como que você lida com as fãs? Tem uma fila enorme aí te esperando. Vamos atender elas todas. Eu acho que é a maior forma de carinho, né? Eu só tenho que agradecer a Deus mesmo pelos meus fãs e por tudo que elas fazem na minha vida. Se não fosse elas, nada disso estaria acontecendo. Então, eu acho que o mínimo que eu posso fazer é atender elas com o cabarim, dar o mínimo de atenção por tudo e tanto que elas fazem por mim. E aí Você acha que eu posso fazer é atender elas com o caben? Eu queria o Senhor vai me DONCmente E isso pelo inferno Eu cancello Eu fiquei fuerza Eu fui muito feliz Me lembro European Healtura Eudi Eu posso te levar um grande papel Se eu quiser você querer E eu não me lembro, eu sei assim Não fico em mim, me pergunto em você Você é assim Quando você se perde, onde eu não vou voltar Você é assim Obrigada Zé, muito sucesso pra você Que Deus te abençoe E que 2017 seja ótimo pra todos nós Pra todos nós Que 2017 seja um ano de muita vitória E muito amor ao próximo Amo vocês, beijos a nós Hoje muitos não faltam Caramba, você não sei Qual é a nossa sensação Se não for só E toda vez que a gente brinda Você chora, eu vou correr E eu te encontrar Ai, 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 não E a gente se vê Que volta ao mundo Fica tudo bem Fora, pra fora Vai, não, 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 não A gente que junta Já fez o mais Nada se faz Dessa vez É só por ti Agora, sempre, dessa vez Vamos lá, não, não, não É só por ti A gente que junta Já fez o mais De nada você faz Dessa vez Vamos lá, não, não Vamos lá, não, não Vamos lá, não Vamos lá, não Vamos lá Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL